olá meninas olá meninos tudo bem hoje olha com licença eu quero gravar o vídeo olá meninas olá meninos tudo bem hoje eu vou gravar um vídeo esse já é o terceiro né é o terceiro é o terceiro vídeo dos youtubers da nossa série e hoje eu vim falar do planeta das gêmeas parece até que é um martelo de tão pesado que é meu Deus do céu então espera aí um pouco vou mostrar o nome de um já que a gente tá mostrando em todos então eu vou mostrar o já que tá aqui logo porque senão já vai atrapalhar vou derrubar tudo esse é o ele só espera que não derrube né gente porque eu tô atrapalhadinha esse é o ele não ele tá gente é ele ele eu falei que eu ia derrubar tudo então não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal apertar o sininho das notificações compartilhar com seus amigos e familiares Bora nessa então gente elas elas tem mais de 7 milhões de inscritos sim mais de 7 milhões então vou falar um pouco delas elas são divertidas fazem vídeos de slimes vídeos de brincadeiras de desafios e elas são muito legais eu queria muito conhecer elas elas são muito divertidas então teve um desafio que eu gostei muito delas foi o slime versus comida de verdade foi muito divertido eu não sei se foi a melissa ou a nicole que ganhou mas acho que foi a nicole que ela pegou muito slime não foi a melissa porque ela pegou mais comida e foi a melissa que ganhou o ele tira o nariz tá trabalhando o vídeo obrigada tá voltamos aqui né gente e você não faça mais isso igual a a linda porque também atrapalhou no meu vídeo ai não tô entendendo hoje vocês dois não hoje teve até o desafio do nome telepatia telepatia de slime ela faz muito vídeo de slime essas coisas eu gosto muito dos vídeos que elas viajem viajam tipo quando ela foi lá para os estados unidos e outros lugares que eu já esqueci até o nome tem alguém nos estados unidos me assistindo aí escreva aí nos comentários eu quero saber e não onde você mora escreva nos comentários então gente eu gosto muito delas o olhe com licença eu abri com licença eu abro o espanhol eu abro o espanhol eu abro o espanhol gente ele é da espanha foi o primeiro bichinho de máquina que minha mãe pegou para mim gente tem aquelas as máquinas sabe que as garrafas e pegar agora com licença depois a gente fala disso para eles Buenas tardes pessoal tudo bem eu estou aqui para falar com vocês só que ela não quer agora chega né agora chega vai fingir de morto oxe vai ficar aí senta pronto e eu acho que é só né gente que elas fazem eu não mete o narigão aí de novo não olha você vai meter o narigão de novo que eu falei sobre isso o narigudinho ou ele é com licença né depois eu mostro todo mundo em um vídeo só caiu tudo gente caiu tudo nesta série dos youtubers vai ter mais quatro youtubers que eu vou falar se você quer assistir os vídeos anteriores dessa série vai estar aqui na descrição agora eu vou terminar o vídeo vou vem cá li li vou mostrar ele vem cá li li devagar tchau tchau até o próximo vídeo tchau foi muito legal tchau 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 tchau